Ouvidão. Aqui é um lugar perfeito para eu poder relaxar, sem gente chata, sem fedelhos, sem zilas, sem... Que susto porra. Você me assustou sua zila idiota? Hipopótamo zila. Hipopótamo zila. Hipopótamo zila. Hipopótamo zila. Você não se parece nem um pouco com um hipopótamo. Agora vai embora que você está atrapalhando o ambiente de sossego do poderoso Troll. Sujeito careca e idiota que está invadindo o ambiente de hipopótamo zila. Hipopótamo zila hipopótamo zila. Seu ambiente uma porra, o que você faz daqui além de soltar gases e largar barro como todas ilha idiota? Hipopótamo zila sangrada. Oh! Puxa! Que medo! Estou tremendo de medo. Oh Troll, eu não acho que seja uma boa ideia você ficar provocando um hipopótamo. E o que ela pode fazer? Soltar um peidão que vai me jogar no espaço? Até parece... Hipopótamo zila. Puta que pariu. TranscriçãoНу Obrigado.